E olha, além do problema do assédio que foi tratado aí nessa reportagem, a inclusão e a diversidade ainda não são práticas totalmente disseminadas na esfera pública. Foi justamente para enfrentar essa realidade que a Caixa Econômica e o governo firmaram um acordo que prevê um guia de boas práticas. A Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Mulher, dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria-Geral da Presidência da República assinaram acordos para compartilharem boas práticas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. A presidente da Caixa falou sobre algumas das ações planejadas pela instituição financeira para cumprir o que foi assinado. Nós incluímos lá como meta do banco que até 2026 nós precisamos ter nos cargos de chefia e de direção a mesma proporcionalidade que nós temos no banco de mulheres, de negros, de PCDs, de indígenas, de LGBTQIA+. E também incluímos um debate da importância da discussão geracional. São ações como essas que o governo federal espera compartilhar para criar um ambiente de trabalho onde os empregados e servidores públicos se sintam valorizados e incluídos. Entre as medidas anunciadas nesta quinta-feira em Brasília estão a criação de um guia de boas práticas que incentive a inclusão e diversidade, ações de capacitação e providências para impedir a discriminação racial e de gênero. A gente precisa cada vez mais entender que o diferente é normal, que o diverso é normal. E a superação da desigualdade, seja ela social, seja ela em relação ao que as pessoas são e que têm todo o direito de serem e de expressarem assim como são, é uma tarefa de todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.